Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse videozinho aqui eu vou tentar fazer um resumão do mapa de campeões do League of Legends com os próximos lançamentos. Eu tentei fazer editado bem bonitinho, mostrando as imagens, só que simplesmente o meu editor dá problema e eu não consigo fazer desse jeito. O que eu vou fazer é simplesmente mostrar as imagens ao mesmo tempo em que eu vou falando o que é mais importante, que eu anotei bem aqui no roteiro, digamos assim. A primeira coisa a comentar com vocês é que a gente vai ter Mid Scope Updates, que são atualizações menores de gameplays, atualizações parciais pra melhorar a jogabilidade de alguns campeões. Como a gente teve pro Olaf, como você pode ver na imagem, e pro Swain. Essas pequenas atualizações de melhorias na gameplay vai ser pra Syndra e pra Nico e outros campeões, mas os campeões revelados até o momento é só Nico e Syndra. Com relação ao top laner tank de Shurima, ele vai ser da cidade de Nazuma, uma região ainda não muito trabalhada pela Riot. O nome dele vai ser Caçante. E na descrição do teaser da Riot, ele possui armas contundentes que podem ser usadas defensivamente, chamadas N-Tophus, e que foram criadas com a pele regenerativa de uma fera. Com esses N-Tophus, ele é capaz de rasgar quaisquer inimigos em segundos, e logo depois a pele se regenera de volta para a forma contundente. Esse é o teaser mais ou menos da Riot pra esse top laner tank lá de Shurima. Depois do lançamento desse novo campeão Caçante, a gente vai ter o rework no Aurélion Sol. Só que não é exatamente um rework. É uma atualização maior de gameplay, só que sem nenhum tipo de mudança na aparência e na narrativa. Aqui a gente pode ver mais ou menos como é que vai mudar a gameplay dele. Tá falando que o novo QD fará com que ele cuspa fogo. Olha só como tá ficando, enquanto ele tiver mana pra fazer isso. Agora ele vai poder voar à vontade. O novo W dele vai permitir que ele voe pelos céus. Só que sem precisar ficar em linha reta pra sempre. Voar e cuspir fogo ao mesmo tempo, né? Combinando o Q e o W. Beleza? Essas são algumas ideias aqui, mais ou menos, do que a Riot tá fazendo pro rework do Aurélion Sol. Que não vai mudar a aparência e nem narrativa. Próximo lançamento da Riot vai ser um novo campeão Darkin. Não se sabe ainda se vai ser em 2022 ou se vai ficar só pro ano que vem. Esse Darkin vai ser assassino. E ele está aprisionado nessa adaga, como vocês podem ver aqui no teaser. Comenta aqui o que você está achando de todos esses lançamentos. Sobre a ARRI, o que eles disseram é que o rework visual da ARRI vai demorar pra chegar. A versão base dela tá quase concluída, como vocês podem ver aí na imagem. E além disso, ela vai demorar um pouco pra chegar apenas em 2023, porque ela possui uma grande quantidade de skins. Aí a Riot vai só lançar o rework da ARRI em 2023. Mas o modelo base dela tá quase concluído. Um lançamento que deve chegar apenas no ano que vem, deve ser um novo suporte encantador, que vai ser de Ishton, a região da Kiana. Esse suporte encantador, ele tem esse, como a gente pode dizer, teaser bem fofinho aqui. Parece até o Slime Rancher. Por fim, a Riot vai fazer uma reformulação nas skins góticas e aí tá os conceitos. Tá vendo? Todas essas skins que vocês estão vendo são as novas skins reformuladas da temática gótica. Só que o nome dessa temática vai ser Noite Apavorante. E com relação ao ordem de lançamentos, o Rioter Heavy.o, que primeiro vai ser o caçante, depois vai ser o rework da Aurelion Sol, aí só em 2023 vai ter o rework da ARRI, depois esse novo suporte encantador de Ishton, e por fim, em 2023, o novo assassino Darkin, como vocês podem ver bem aqui. Deixa um comentário pra eu ficar sabendo do que você achou de todos esses lançamentos. E se você gostou desse vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!